Música Karen Xadrista, tudo bem com você? Meu nome é André Bárcio e hoje eu vou começar uma série de finais de torre aqui com você sobre a Ponte de Lucena. Mas antes de falar do assunto, galera, eu tenho dois tópicos muito importantes pra falar com você. Primeira coisa, um assunto que tocou bastante em minha semana, a questão do coronavírus. Por que, galera? Eu tenho um curso de xadrez online pra ensinar a pessoa a jogar xadrez. É um curso gratuito lá na Udemy. E eu tenho dois cursos pagos lá também. O que acontece? Esse curso gratuito geralmente entra em torno de 120 pessoas por mês. Então é um número médio aí que vem por mês. Esse mês, galera, quer dizer, nessa semana, entrou 400 pessoas pra aprender xadrez. Então é um número muito grande. Fico feliz das pessoas aprenderem xadrez, porém a circunstância que tá fazendo elas aprenderem não é a melhor. O que eu fiz aí? Eu vou ter essa decisão agora. Tem dois cursos lá que são mais básicos. São conteúdos que, vamos dizer, é mais simples do que eu passo de forma gratuita aqui no canal. E eram os primeiros vídeos que eu fiz há mais de um ano atrás. Então o que acontece? A qualidade dos vídeos estão mais baixas, porque eu não fazia com webcam, eu não fazia essa divisão de tela com tabuleiro, essa parte que eu faço agora pra vocês. Então o que acontece? Eu decidi tomar essa decisão de deixar aqueles cursos gratuitos por tempo indeterminado. Então se você quiser aprender sobre finais elementares, xadrez, mate básico, de rei torre, rei dama, vai estar disponível pra você de forma gratuita. E também o curso de tática básica, que eu vou mostrar os temas táticos de xadrez básicos, vão estar de forma gratuita também. Então eu tô mandando essa decisão aí, pois os cursos estão mais básicos que eu fazia antes, e também como forma de incentivar a prática do xadrez no Brasil, galera. Então eu acho que é bem bacana a gente difundir. Quanto mais conteúdo que a pessoa tiver nesse período que todo mundo tá em casa, eu acho que é melhor. E caso você tenha pago por um desses cursos meus aí, tinha feito, comprou ele realmente, você manda uma mensagem, manda um e-mail. Quando eu fizer o próximo curso na Udemy, que eu acho que dentro de um mês eu devo lançar, eu te dou uma cortesia pro próximo curso que eu criar. Então se você tiver pago, eu te dou essa cortesia no próximo curso e a gente fica correto aí, que eu não senti lesado de ter dado no curso de graça agora depois, certo? Então esse é o primeiro aviso aí. O segundo aviso, galera, é o lembrete do Circuito Solidário de Xadrez. O que acontece? Como eu já fiz um vídeo aqui no canal, não vai ter o Circuito Solidário presencial, no domingo agora, que seria no interior de São Paulo, em Iracemápolis, porém nós vamos fazer etapa online. Tem duas novidades aí, boa pra etapa, né? Primeiro aqui a gente vai ter troféus na etapa, então é um torneio online, porém aqui tem um troféu aqui da Basso Troféus aqui, ó. Você vê que é adesivo aqui de primeiro lugar, tem o logo da Basso Troféus todo ano aqui, e tem o nosso logo aqui do Xadrez com gratidão também. Então os cinco primeiros do torneio vão receber esse belo troféu, que pode ser entregue na próxima etapa do Circuito Solidário ou por Correios. Então a gente vai ver no decorrer do tempo e quando voltar o Solidário, ou a gente manda por Correios. A outra grande notícia é que além de eu estar transmitindo, vou ter um convidado especial. O NF Simon Langday, argentino, mora no interior do estado de São Paulo, vai estar transmitindo junto comigo. Então vai ser uma notícia bem bacana aí pra você poder acompanhar os comentários de um mestre feed, além dos meus aí no decorrer das partidas. Então você pode jogar e pode acompanhar a transmissão também, que vai ser muito bacana. Espero você no domingo. Bom, galera, sem mais delongas aí, vamos começar o nosso vídeo de hoje. O tema é Ponte de Lucena. Então o que é a tal da Ponte de Lucena? O que são esses sinais de torre, André? Galera, o final de torre é o seguinte. Tem posições típicas que vão acontecer várias vezes e você tem que estar preparado pra enfrentar essa posição. Ou também para você converter sua vantagem de um peão em uma vitória, que vai ser o caso de hoje. Essa partida que eu vou mostrar pra você aqui, somente o final dela, de brancas tá um mestre internacional e de pretas tá um ganho de mestre. Então as pretas vão vencer essa partida? Deixa eu passar aqui alguns lances. Essa partida é bem longa, tem mais de 90 lances nela. Tá no nosso artigo e no nosso artigo também estão os links dos cursos gratuitos que eu tô disponibilizando agora. Nessa posição, qual que é o plano das pretas para vencer? É montar a estrutura da Ponte de Lucena, que é colocar o rei na casa de coroação, que é a casa de C1, e colocar o peão na casa de C2, que é a casa mais próxima de coroar, que seria a sétima fila. Vou passar os lances brevemente, você vai ver que as pretas vão fazer isso aí no decor dos lances, estão com dois peões a mais, até abrir mão do peão ali do lado pra poder fazer a manobra. Então aqui chegamos na posição. Essa aqui que é a posição crítica que a gente vai trabalhar hoje. Essa aqui é a estrutura da Ponte de Lucena. Estamos com o rei na casa de coração, um peão aqui próximo, aqui na sétima fila, e aqui estamos com as torres aí, uma torre pra cada lado. Então o que acontece aqui? Vou passar rapidinho só pra você entender, dar uma analisada aqui o que o jogador fez pra vencer, depois eu vou comentar por passos como você faz pra ganhar. Então ele dá um cheque, o rei escapa, ele traz a torre um pouquinho mais perto, a gente vai entender por que esse lance da torre, depois ele começa a trazer o rei. E depois de alguns lances aqui, o jogador acabou abandonando, no próximo lance aqui que jogou a torre F4, ele abandonou, porque o próximo lance que tá vindo aqui é o lance torre C5, C4, desculpa. E esse lance vai fazer com que o peão seja coroado, afinal, aqui. E aí vai acabar vencendo a partida. Então, isso foi só uma introduçãozinha do tema, agora a gente vai analisar os passos pra chegar nessa posição e chegar na vitória, fazendo a ponte de Lucena. Então galera, vamos agora aos nossos passos aqui pra aplicar a torre de Lucena. Então essa aqui é a posição crítica, pode acontecer em qualquer peão aí pra coroar, a gente vai usar esse peão de D, não tem... vai fazer mudar muito o peão que a gente for utilizar pra fazer o exemplo. Como que vai funcionar? Então a gente já tá na posição crítica, lance das pretas. Primeira coisa que você faz é trazer seu rei na casa de coração e o peão aqui na casa, na sétima fila. Feito isso, é o momento de você começar a fazer a manobra da torre. O primeiro lance que você tem que fazer é dar um cheque pra cortar o rei adversário. Então aqui você corta o rei adversário. Por que você corta, né? Aqui o rei tem algumas opções. Ele pode jogar aqui pra... pra casa de G2, que é o lance mais difícil. Pode jogar aqui pra G3, pode jogar aqui pra... G8, G1, mas o que acontece, galera? O mais difícil é quando ele joga aqui pra G2. Ele pode jogar aqui pra E3. Eu vou mostrar primeiro pra G2, que é o típico da torre de Lucena. Os outros são mais fáceis, a gente vê depois deles. Então o lance mais comum, que dificulta mais e que obriga o jogador a fazer a torre de Lucena é jogar o lance rei G2. Então o primeiro passo, você colocou seu rei aqui na posição e o peão também, segundo passo, deu o cheque com a torre cortando o rei. A gente vai agora pra nosso terceiro passo, que é colocar a sua torre na sua quarta fila. Então se a gente tá de pretas, é a fileira 5. Se você tá de brancas, vai ser a fileira número 4. Então, estamos de pretas, vamos jogar a torre aqui na nossa quarta fila. Então esse lance é importante fazer, você já vai entender por que esse lance. Aí agora, o jogador de brancas, ele não tem muito o que fazer, ele vai tentar aproximar a parte da sua torre. Assim que ele aproximar, você vai fazer o lance tirando o seu rei dali. E você agora tá ameaçando coroar, fazer o lance D1 dama, e vai acabar ficando o ganho aí na posição. Ele vai tentar atrapalhar, por exemplo, com o torre cheque. Você vai jogar o rei aqui D3, torre D7, aí você vai jogar o rei pro lado, porque sem tomar um certo cuidado, se você fizer um lance, tirar o rei muito longe, seu peão vai cair. Então você tem que estar sempre próximo do seu peão. E quando ele der o próximo cheque, você vai trazer o seu rei para a casa de D4. Por quê? Agora, se ele der mais um cheque, você vai cobrir com a sua torre. E dessa forma aqui, não tem como impedir o coração do peão. E se capturar a torre, o rei captura, o rei aqui tá longe do peão, e você vai fazer o D1 dama. Então só pra gente recapitular rapidinho, voltar à posição do início. Primeiro passo, colocou o rei na posição. Segundo passo, dar o cheque. Depois você vai trazer sua torre pra sua quarta fila. Depois que trazer a torre pra quarta fila, que é o momento de você tirar seu rei. Aí você vai fazer a manobra com o rei, até chegar na posição que, quando ele der o cheque, você cobre de torre. Então agora alguns passos importantes aí pra você. Primeira coisa, a gente fez aqui o lance da torre aqui na quarta fila. Se você já começa a tirar o rei cedo assim, você corre o sério risco de empatar uma partida ganha. Então, porque o jogador vai poder te dar vários cheques aqui, e você vai ficar meio complicado, porque os cheques vão te atrapalhar a proteger o peão, por exemplo. Quando chegar aqui, você não vai ter sua torre protegendo aqui o cheque aqui na casa de D4. Então, D5, desculpa. Então, esse é o primeiro passo, você precisa fazer essa manobra da torre, não pode esquecer dela. A torre tem que estar na sua quarta fila. Então, esse é um passo importante. Agora, vamos pra algumas variações. Por exemplo, se o adversário jogar o rei aqui na casa de E3, em vez de jogar pro lado. Galera, esse é o jeito mais fácil de ganhar. Joga o rei em E1, e o próximo lance é D1 dama aí, sem nenhuma dificuldade. Então, se jogar o rei pra esse lado, você vai jogar o rei pro lado do peão, e vai premiar no próximo lance, sem dificuldade alguma. Se joga o rei na casa de G3, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai poder jogar seu rei aqui na casa de E1, por exemplo. Se der torre e cheque, você traz o rei pro lado de novo. E se for agora jogar a torre aqui, por exemplo, pedir a coroação, você joga a torre na sua segunda fila de premiação. E agora, o que ele fizer aqui, você traz a peça, você der cheque, protege de torre. Próximo lance aqui, e não tem como pedir o lance de dama. Tá certo, galera? Então, desse jeito aí, fica bem tranquilo de vencer. Antes de jogar o rei aqui pra trás, também, é possível jogar com a torre do F4, acho que é mais forte aqui nesse caso. F4, jogar... vai ter que jogar pro rei de E2, você pode trazer o seu rei aqui em E2 aqui, vai ser bem simples de ganhar, você faz a ponte de Lucena, porém, um pouquinho mais próxima. Ctrl-C com cheque, você faz aqui também. Então, é um final que, com o pior a mais, e a posição desse jeito, você sempre vai ganhar, fazendo a técnica da ponte de Lucena. Tá certo? Galera, espero que você tenha gostado dessa série de finais de torre, então, esse foi o primeiro vídeo aí, uma estrutura um pouco mais básica. Espero que você goste aí, deixe seu comentário, sugestões, nem esqueça da nossa live domingo, e depois quando eu finalizar aqui o vídeo, vai ter um botãozinho de se inscrever, vai aparecer aqui, no nosso lado esquerdo aqui do vídeo. Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí, e aproveitar as notícias que a gente faz, os vídeos que a gente tá fazendo aqui no Xadrez com gratidão. Um forte abraço aí, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho